Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. Vamos falar do primeiro caminhão bitruque do mundo. Isso mesmo, o primeiro caminhão bitruque do mundo era um caminhão a vapor. Sentinel DG8, ano 1929. Para a galera que curte aí os caminhões bitruque, quem diria? Olha aí, desde 1929, o primeiro bitruque era um caminhão a vapor. Alimentando a caldeira antes de partir. Nós temos aqui o foguista alimentando a caldeira. Abastecendo o tanque de água. A caldeira esquentava a água presente no tanque para gerar o vapor e colocar o caminhão em movimento. Lembrando que os motores a vapor são motores de combustão externa. Caldeira fria. A caldeira é necessário esperar duas horas para ter uma pressão de 250 PSI e colocar o caminhão em movimento. A pressão do vapor. Alavanca de controle da pressão. Então, por aqui, o motorista, ele controlava a pressão do vapor e isso aumentava a velocidade do caminhão. Assim como nas locomotivas a vapor. Durante a condução, é necessário uma pessoa para alimentar a caldeira. Assim como nas locomotivas a vapor também. Muita cautela quando se passava em regiões alagadas. Claro, né, pessoal? Não podia apagar o fogo aqui. Caso isso ocorresse, obviamente que não teria como alimentar a caldeira. Tração por corrente. Olha que interessante o sistema de tração deste caminhão a vapor. E aqui os feixes de mola, muito parecido com aquelas suspensões Henderson. Freios a vapor. Olha o aviso. Bacana, não? Quem diria? Nós já vimos de tudo, mas freios a vapor. Novidade, muito bacana. Isso sem falar na buzina a vapor, fantástica que tinha este caminhão. E aqui a máquina com os faróis acesos. Olha que belezura. Um caminhão muito bonito. Importante. Conheça nosso treinamento operacional totalmente online, multimarcas. Acesse nosso site, www.ecotrainingtrax.com.br E agora também com treinamento multimarcas de ônibus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.